Fica o convite aí para os irmãos Para eles participarem com a gente Quero agradecer a Deus Pela vida desse casal abençoado Que seja a sua oportunidade Que Deus possa te abençoar grandemente O convite está aberto Amanhã nós teremos culto Você já está convidado Especialmente em nome de Jesus Amém? Vamos orar encerrando Em nome de Jesus Vamos orar Deus soberano, Deus eu quero Nós queremos aqui te levar por essa oportunidade A oportunidade é essa Pai que nós ouvimos a tua palavra Te agradecemos no nome do Pai Do Filho e do Santo Espírito de Deus Seja conosco, dá uma noite agradável Tua presença em nome de Jesus Amém Está encerrado em nome de Jesus Irmão Marivaldo Vamos orar por ela aqui Irmão Marivaldo Coloca a mão sobre ela Vamos orar por ela Deus